Eu sou um homem, moro em São Paulo, e hoje eu venho conversar com vocês uma coisa que tá martelando na minha cabeça. Eu preciso muito da opinião de vocês. Eu sempre fui um cara cheio de amigos, um cara muito legal, com muitas pessoas pra sair, pra me distrair, pra conversar. Mas eu sempre tive uma amizade de uma garota que ela era muito incrível pra mim. Ela era uma menina que eu sentia uma proximidade, uma irmandade, uma pessoa muito amiga. Nós sempre fomos aquele tipo de amigos, meio irmãozão do outro, sabe? A gente saía junto, se incluía em absolutamente tudo. As nossas famílias também, a gente ia lá nos eventos de família um do outro. A gente sempre se apoiou, sempre contou as nossas coisas um pro outro. Ela era uma menina incrível, incrível. Eu sei que vocês devem estar pensando que eu gosto dela de uma forma diferente, mas não é. Eu gosto dela como a minha irmã, sabe? Inclusive, ela é uma menina tão massa que quando a gente começou nessa fase de relacionamento, eu apresentei um amigão meu que eu acreditava que ia cuidar dela e valorizar ela, pra eles começarem a namorar. Eles até começaram a namorar por um tempo, mas ele não soube valorizar ela, cuidar dela. Então, eles acabaram terminando. Então, assim, ela sabe das garotas que eu gosto, eu sei dos caras que ela gosta. A gente sempre se apoiou, independente de tudo, porque a gente sempre foi muito colado. De sair, de curtir, de conversar, de beber, de tudo. Era irmandade. Então, como eu disse, por mais que eu tenha vários amigos e tenha pessoas pra me distrair, nem nenhum é ela, porque ela é a minha parceira. Até que ela engravidou. E quando ela engravidou, foi aquele choque de realidade. É óbvio que ela passou pelo processo de aceitação, de aceitar o bebê. E eu estive do lado dela o tempo inteiro, apoiando. E a gente ria, e a gente chorava. E a gente escolheu o nome da criança junto, porque, assim, ela não ficou com o pai da criança. Ele era um babaco. Mas a gente decidiu as cores, a gente fez tudo junto, sabe? E quando o bebê nasceu, é óbvio que eu fui selecionada pra ser o padrinho. Eu sou o padrinho do filho dela. E eu tenho uma conexão com essa criança surreal. Eu achei uma criança muito incrível. E desde então, a gente só se conectou mais ainda, sabe? Eu sou aquele tipo de amigo que todo mundo gostaria de ter, sabe? Aquele amigão, assim, aquele cara massa que tá do lado. Eu sei que eu sou um cara massa. Acontece que pouco tempo depois que ela teve essa criança, ela entrou num relacionamento. Tem cara que, honestamente, eu não gostei muito dele, não. Mas é óbvio que eu preferi me calar, não fiquei me posicionando. Mas o cara era rude, sem educação. Tratava ela mal. E ele surtava com ela por coisas banais. Inclusive, ele vivia comparando a minha irmandade com ela com o relacionamento deles. Ele tinha acabado de chegar. Eu tava pra vida dela há muito tempo, né? Querendo ou não, isso é idiotice, é infantilidade. Enfim, ela mesma percebendo que ele era rude, sem educação, controlava a roupa que ela vestia, a maquiagem que ela passava, decidiu terminar o relacionamento. Uf, eu agradeci. E eu lembro que nessa época, inclusive, quando ela falou que ela ia passar o Natal comigo, esse cara surtou, surtou. Então, ela mesma foi lá e terminou. E eu agradeci, porque realmente era complicado ficar na presença daquele cara. Sério, eu tentava engolir, mas era muito difícil. Até que pouco tempo depois, ela começou a se relacionar com outro cara. Esse cara é mítido que ele é bom pra ela. Ele é bom pra ela, ele é legal, ele faz questão da minha presença, ele me respeita como amigo dela. Ele sabe como eu tenho um papel importante na vida dela, como a gente tem essa conexão e essa presença, sabe? E ele é um bom exemplo pro filho dela. Então, eu acho muito da hora. Só que de um tempo pra cá, eu comecei a perceber que ela passou a não me atender e depois ela passou a demorar pra caramba pra me responder. E quando ela começou a marcar comigo e me dar bolo, falar que ia e não aparecia. Cara, isso começou a me magoar de um jeito que eu não tava esperada. Eu tenho uma coisa na minha cabeça muito certa. Todo mundo que começa a namorar, muda. Todo mundo, homem, mulher, qualquer pessoa que começa uma relação aberta, muda. Mas eu fui ver uma bolha, que eu acreditava que isso nunca iria acontecer comigo. Comigo, com ela, não. Porque éramos muito brothers, éramos muito... Parecia até outra vida a nossa irmandade. E acabava que eu tô caindo do cavalo. Ela mudou muito comigo. E eu me sinto muito frustrada. Porque eu até penso em mandar mensagem pra ela e falar pra ela, sabe, que tá chato, que não tá legal. Porque quando eu vejo, ela desmarcou comigo e tá lá na casa do namorado. Eu não entendo, mas, poxa, eu acho que por sermos amigos, a gente tem que preservar também. Até porque eu sempre estive com ela e estive com ela num momento mais desesperador da vida dela. Apoiando ela como ninguém me apoiou. Ajudando ela como ninguém me ajudou. E veio uma outra pessoa e, tipo, ela meio que colocou no meu lugar. Colocou. E isso tem me magoado muito, sabe? E eu até penso em falar pra ela o que eu sinto. Só que eu também penso que isso não é uma coisa que se cobra. A amizade não é uma coisa que se cobra. Eu tento demonstrar pra ela, também sendo ausente como ela, também demorando a responder como ela, né? E acaba que ela sempre manda mensagem. O que que tá rolando? Por que que eu tô assim? Mas eu não consigo me expressar pra ela. Eu sou um cara que... Eu sou muito certo das minhas coisas. Eu sou muito certo do que eu quero pra mim. Eu sou um cara muito decidido. Eu sou um amigo muito massa. Eu não queria desfazer da amizade dela. Porque ela é muito importante pra mim. Ela é uma pessoa que tem um significado na minha vida muito grande. E acaba que isso tem me magoado. A forma até a qual ela tem se ausentado. Poxa, ela não conseguiria dar um mínimo de atenção. Sinto falta das nossas risadas. Da gente sair pra beber. Da gente sair pra curtir. Antes, a gente saía nas quatro. Ela, o namorado, eu e o meu afilhado. Mas agora nem isso tá rolando, sabe? Eu não sei o que que tá pegando. E eu sinto que eu não vou mandar mensagem. Porque, como eu disse, amizade não se cobra. Eu queria muito saber. Se você chegou até aqui, o que você faria? Você mandaria uma mensagem? Você se ausataria? Me dá um conselho? Porque, embora eu seja muito bom a tomar decisões, eu tô perdida no que eu faço agora. Oi, Maqueta, tudo bem com vocês? Uma história de um menino ou de um homem, né? Como é maravilhoso receber a história de homem aqui no canal. Bom, pra você que me mandou essa história, eu digo, né? Amizade realmente não se cobra. Mas as pessoas mudam. Se pergunte se você não tá com dependência emocional na amizade dela. Se pergunte se você não tá... Ele na história fala, né? Que talvez ele esteja exagerando. Mas, realmente, uma pessoa que ela vai deixando as amizades para entrar no relacionamento, às vezes é uma pessoa que não tá 100% conectada consigo mesma. Então, ela vai se entregando pro relacionamento, se entregando, se entregando. E, quando ela vê, ela deixou de ter vida. Ela deixou de fazer o que ela gosta. Ela deixou de sair com os amigos que ela tem. Ela deixou de conversar os assuntos que ela gosta de conversar. E, se dentro do livro, um dia ela termina com esse cara, com esse relacionamento, ela vai se ver totalmente perdida. E pode esperar que você vai ser a primeira pessoa que ela vai procurar. A pergunta é, você vai estar pronto pra esse momento? Porque, realmente, você tampa buraco, você vai ao flat escape. É horrível. Mas, talvez, vai ser a chave pra ela amadurecer. A ideia de que, independente se ela tá num relacionamento ou não, você faz parte da vida dela, né? Mas, deixa ela livre. Deixa ela viver a vida dela, né? Manda mensagem sim. O que eu falaria pra você? Manda mensagem, manda textão sim. Ó, é o seguinte. Gosto muito de você. Você é minha amiga, minha brother. Eu te amo pra caramba. Meu filhado tá crescendo. Sinto sua falta. Sinto saudade. Eu acho ridículo ter que estar te mandando uma mensagem pra ela estar te cobrando amizade. Amizade não se cobra. Eu só tô falando pra você expressando o que eu estou sentindo. Por isso que eu sumo. Por isso que eu tô ausente. Porque eu tô deixando você viver a sua vida. E eu espero dar tudo certo. Mas, é isso aí. Se precisar de mim, tô aqui, entendeu? Como eu sempre estive. Mas, me sinto mal. Fico chateada de saber que você tá fazendo pouco caso de mim. Sendo que eu sempre estive do seu lado. Entendeu? Mas, é isso. Expressar o que você sente não é sinônimo de fraqueza, tá? É sinônimo de força. Poucos homens têm coragem, tá? Poucos homens têm coragem de falar o que sentem. De expressar o que sentem. De falar. Isso não é uma cobrança. É só você tá expressando. E quem tem que ouvir é ela. Você não tem que falar isso pra nenhum amigo. Pra uma tia. Pra uma mãe. É pra ela. Porque o que você sente é um sentimento com ela. Entendeu? Então, só deixar ela a parte do que você sente. E você não tá cobrando nada. Você só tá avisando que tu é chato. Entendeu? Que amigo que é amigo não faz isso. E que, tipo, independente dela tá namorando ou não. Ela precisa te ter uma vida. Mas, talvez, ela não esteja preparada pra entender essa conversa. Mas, é isso. O conselho que eu te dou é, sim, mandar mensagem. Não é uma cobrança. É uma expressão de sentimento. E toca a sua vida normal. Como você disse, você é um cara comunicativo. Cheio de amigos. Por mais que nenhum é ela. É a amizade dela. Deixa ela livre pra viver a vida dela. Pra você ser livre também. Vocês estão vendo que eu estou de laranja. Todos os vídeos do meu canal desse mês, eu vou estar com essa roupa. Porque o Maio Laranja é exatamente o mês em que nós combatemos a sexualização e exploração de crianças e adolescentes. No Brasil, a cada três crianças é abusada sexualmente por dia. A estatística é que nem um milhão de crianças são abusadas por ano e só 7,5% realmente denuncia, chama as autoridades, né? Então, é muito importante, assim como outubro rosa e novembro azul, nós começarmos a falar sobre o Maio Laranja. Se conscientizar, pais, educação sexual parte através de você falar com seus filhos é prevenir com que um assediador consiga ultrapassar os limites dessa criança. Se você vê que o seu filho caiu rendimento na escola, começou a mudar o comportamento repentinamente, não tá querendo comer, se tornou muito agressiva, dá água pro vinho, tá com feridas e machucados, tá se sentindo pra baixo, tá tendo síndrome do pânico. Se aquela criança mudou o comportamento, analisa e, gente, 71% dos casos de abuso sexual infantil no Brasil parte de pessoas dentro da nossa casa, pessoas dóceis, pessoas boas, pessoas amáveis, pessoas amigáveis, pessoas que nós confiamos. Ah, então nós não podemos confiar em ninguém? Não podemos confiar em ninguém, mas é claro que a gente precisa de outras pessoas pra nos ajudar com os nossos filhos. Então, é dialogar com os nossos filhos. São quatro regras. A primeira é ensinar a criança a falar, não, não pode tocar. Se o agressor não respeitou, pede pra essa criança gritar, não, se esse agressor continua, pede pra essa criança correr. Se essa criança não conseguir correr desse agressor, ensina a essa criança a se comunicar com alguém que ela ama, que ela tem confiança, que acredita nela. Uma tia, uma professora, né? Uma avó que abraça, que essa criança se sente segura. Precisamos falar sobre isso e eu espero que o Mai Laranja passe a ser um assunto mais falado dentro do nosso país. Eu, como criadora de conteúdo digital que dou voz a vítima, estou aqui fazendo o meu papel e eu peço a vocês, pra vocês usarem uma roupinha laranja, postar uma foto no Instagram de vocês, fazer uma movimentação na internet, postar prints, entra no meu Instagram, compartilha o que eu tenho postado lá sobre abuso sexual infantil e vamos dar voz a essa causa, tá bom? No stories, canal dia de paula arroba de meia.com, curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo e até o próximo vídeo.